Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Mais um episódio da Sério Caçador de Recompensas Estamos com uma coisa bem legal Mas estamos no final do sexto dia, Família Rex Depois desse só temos mais um dia pra decidir o que faremos Toda vez eu caio Não, vou voltar Vou voltar, Família Rex E se você não é inscrito no canal Eita, nós, e tá chegando agora Se inscreva, ativa o sininho Compartilhe nossos vídeos Até porque estamos passando por um período de complicações, Família Rex Um período alucinante na série do Caçador de Recompensas Você que não é inscrito, tá chegando agora Assista os episódios antigos Porque eu não vou falar nada Quem vai falar é a galera no comentário E aí, pessoal Quem tá chegando agora deve fazer o quê? Então, vambora Porque eu tenho novidades Eu passei um dia inteiro Na realidade foi uma tarde, Família Rex Inteira treinando Agora me diga o quê, Família Rex? Eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir Eu treinei as transformações É isso aí, Família Rex Eu estou conseguindo controlar todas elas E eu vou mostrar pra vocês da melhor forma possível É isso aí Vambora Se você não acredita Não tá acreditando não, irmão? Não tá acreditando não, minha irmãzinha? Tá achando que eu tô brincando? Então, vambora Vamos treinar E mostrar pra vocês Do que eu tô falando Vambora Eu tenho uma surpresinha Porque eu mostrei pra vocês Vamos, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Vamos animar isso aqui, galera Cadê vocês? Meus garotos Cadê eles? Caramba, eles sumiram Foram embora E abandonaram Caramba, Família Rex Cadê eles? Vocês não sabem de que eu tô falando Tchau, Robozito Não é possível Eles estavam aqui Eu tenho certeza absoluta Do que eu tô falando Eu não tô ficando maluco Ah, garotão Cadê o outro? Vamos nessa Vamos, cadê? Vamos embora Godzilla Caramba, bola Eu não acredito nisso Não, 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 não Eu não acredito, Família Rex É muito difícil lutar contra os três Mas Essa é a intenção Dificuldade Vamos embora Vamos sair daqui Os três juntos Eles já estavam brigando Há pouco tempo O Ice e o King Discutindo Vamos dizer assim Eu tenho que ficar longe do elétrico Família Rex Ei, não vai fugir não, Ice Não vai fugir não, Ice Vai, vai, vai Haha Garotão Você tem que respeitar Caramba Quem vai ficar longe do elétrico Por causa disso Ele me paralisa É o único que tem esse poder Família Rex De conseguir me paralisar Caramba Ele me paralisa por muito tempo Para, garoto Deixa eu andar O Ice foi embora Vai Caramba Fico paralisado Família Rex Então é isso Eu consigo agora Me transformar na criatura Que eu quiser E bem entender Na realidade Nas quatro transformações Eu não consigo me mexer O elétrico Ele consegue paralisar Ele é uma das criaturas Mais fortes que tem É o que eu falo para vocês Ele consegue dar muito dano Porque Olha, ele me atacou de novo Ele paralisou mais uma vez Ele consegue paralisar a criatura Ice, Ice Soco nele Ele vai invocar Ele vai invocar Afasta Afasta O Ice, ele me paralisa Eita, nós Por pouco tempo Caramba Sai O elétrico paralisou nós dois Caramba, elétrico Você é muito vacilão, meu Cadê o Fire? Sai Caramba, eu já sei Como eu estou preso É isso Agora chegou a hora do Shandong Vai Vai Isso, garoto Não Não, 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 não Amanhã Cai fora daqui Eita, nós Caramba Eles não estão pegando o LED não Família Rex Vai Afasta Para longe Caramba Isso é muito top Eu consigo controlar Agora minhas transformações Isso é a coisa melhor do mundo Cadê o Fire? Vamos embora Vamos tentar pegar o Fire Família Rex Enquanto isso Eles tentam me pegar Vai, vai, vai Daquele jeito Família Rex Daquele jeito Daquele jeito Afasta Fire 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 King Titã Vamos Inimigos Vai, vai Aquele golpe Aquele golpe Vai, vai, vai Vai, garoto Não deu Agora afasta Agora afasta Isso Caramba Família Rex Ainda falta aqui Eu já tive duas transformações Caramba, caramba Vai Agora tenho ainda Caramba Vou desvila de asa E o Nogre Mais Vamos embora Família Rex Ataca, ataca, ataca Vai Vamos, ataca Eu não estou conseguindo Fire Vamos embora Família Rex Será que o Nogre vai me ajudar Em alguma coisa aqui? Eu vou afastar um pouco E vamos embora Vai, 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 vai Afasta Isso Pelo menos eu consigo Sair, família Dos ataques Com O poderosíssimo Shandong Mas eles três unidos São muito fortes Família Rex Eles são muito fortes Sai Sai Isso Vamos Acaba com tudo Acaba com tudo Acaba com tudo Vamos cair fora Vai, 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 vai Meu irmão Está difícil Está muito complicado Obrigado aqui A situação Eles estão atacando Forte Família Rex Eu acho que não é o Nogre Que irá resolver Meu problema E sim O Godzilla de asa Então Transformar Mais uma vez Deu muito certo Família Rex Bota certo nisso Calma garoto Calma garoto Agora eles me secaram Não, 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 não Vamos Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Vai Boa garoto Isso O Elétric foi congelado Pelo Pelo Ice Elétric Vamos subir Vamos subir Sobe, sobe, sobe Esse é o bom do Godzilla de asa Eu consigo escapar dos ataques Com uma facilidade maior Família Rex Bota maior nisso Cai fora garotinhos Vocês não são capazes de me deter Vamos Afasta Isso Caramba O Elétric O Ice está conseguindo Tentar me congelar daqui Família Rex Caramba Mas o negócio está pegando lá embaixo Eita Nós Vamos embora Família Rex As coisas estão bem bonitas Lá embaixo E vocês aí Tentando me pegar E não conseguem Vamos embora Vai Sobe Me eletrizaram Me eletrizaram Estou caindo Não, 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 não Caramba O Elétric Conseguiu me parar Ele é muito rápido Família Rex Ele consegue E o Ice Conseguiu congelar O O Vai Caramba Afasta do ataque do Ice Afasta do ataque do Ice Sobe, sobe, sobe Vamos Ataque Boa Boa Caramba Bonito Boa Boa Garotão Eles vão ficar malucos Família Rex Eles vão ficar malucos Sobe Mas É isso Conseguimos controlar Nossos poderes E agora Eu acho que eu sou uma criatura Imbatível Eu ainda não consegui Fazer minha quinta Transformação Mas Família Rex Tomara que ela não demore de vir Caramba, agora vamos voltar Vamos deixá-los treinando Porque o dia O sexto dia está acabando E eu preciso olhar como estão os exércitos E também Vocês não estão curiosos para saber Quantos ovos eu peguei? Tiro, Dan Família Rex, eu nem queria pegar tantos Mas, infelizmente Foi o jeito Foi para proteção, tinha muitos Não é o que eu gosto de fazer Mas, é assim Família Rex, vamos seguir em frente Agora pelo menos eu sei Que meus amigos, Valentina e Valentim Também, que é minha família e os amigos Estão todos protegidos Vamos embora, Família Rex Vamos seguir em frente, se vocês perceberem Minha transformação de Godzilla de asa Dessa vez foi um pouco maior É isso, Família Rex A noite chegou Ou na realidade A tarde está chegando Eu voltando para casa Provavelmente os titãs vão se atrasar um pouco Porque agora Eu detenho de todos os meus poderes Isso é uma coisa maravilhosa Família Rex Agora eu sou uma criatura Praticamente imbatível Eu posso me transformar na criatura que eu quiser Nas minhas quatro transformações Eu posso ser o Raptor Eu posso ser O Nogli Que no caso É o Tais Mania Eu posso ser o Godzilla de asa Eu posso ser O Xanon No caso As transformações são O Godzilla de asa O lendário Godzilla O Xanon O Nogli E a última E ainda desconhecida Transformação Mas vamos embora Família Rex Eu estou chegando em casa Quer descansar e pensar O que vamos fazer No sétimo dia Quem sabe A árvore da vida me fala O que é para me fazer E vocês galera O que devo fazer Aceitar o desafio Ou esperar o ataque O que é pra mimFrame O que é pra mim Obrigado.